E olha, a competição hoje tá em dose dupla, também em Ponta Grossa, no Paraná. Pois é, a Mitsubishi Cup. Já pensou mais adrenalina? Acelera com a gente, rapaz! Vambora! Depois de muitas emoções no interior de São Paulo, foi a vez do estado do Paraná receber a Mitsubishi Cup, e o ralis de cross-country de velocidade da marca dos Três Diamantes. Além do frio que marcou a presença em Ponta Grossa, as mudanças de piso foram um grande desafio para os competidores na Fazenda Pedra Verde. A prova foi muito técnica, com trechos travados que mereceram bastante atenção na navegação. A fazenda onde a etapa foi realizada é muito bonita. Durante o sábado, os competidores das categorias ASXRS, ASXRS Master, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master e ainda L200 Triton Sport RS enfrentaram duas provas com duas largadas cada, totalizando 92 quilômetros em meio a plantações de soja em uma pista com um piso em constante mudança. Devido à chuva e ao frio que atingiram a região de Ponta Grossa na última semana, as equipes encontraram um piso bastante pesado e escorregadio nas primeiras duas passagens do dia, que tiveram temperatura próxima aos 5 graus. O piloto Marcelo Fiuz e a navegadora pernambucana Josiane Coeric venceram na categoria L200 Triton ER, enfrentando muito frio, que não estava acostumado, e ainda o piso escorregadio nas primeiras voltas com mudanças na segunda prova. Já na largada da segunda prova, mais desafios. Facões e valetas se formaram no traçado, exigindo cuidado redobrado dos pilotos e navegadores, que buscavam os melhores tempos do dia. Outros desafios foram passagens de pontes, saltos e trechos em mata nativa, que deram um toque de emoção a mais. A Mitsubishi Cup surpreendeu novamente. Além do formato com duas provas, com duas voltas cada uma, as mudanças de piso no decorrer do dia tornaram a etapa muito difícil. Foi um grande desafio manter a concentração e pisar fundo. Pelo menos foi isso que fizeram os campeões da categoria L200 Triton Esporte RS, o Gantan Hickel e Beco Andreotti, assim como o Wagner Hong Kong, piloto vice-campeão e o navegador Joselito Vieira Jr. Outra dupla que subiu no lugar mais alto do pódio foi Elcio Bardelli e Luiz Afonso, da categoria ASX RS Master. Já na categoria L200 Triton ER Master, os vencedores foram Juliano, Jorge e Gunnar Dams. Eles ficaram impressionados com o carro, pois enfrentaram vários tipos de piso e em nenhum momento tiveram problemas ou ficaram inseguros. No dia 22 de setembro, a Mitsubishi Cup viaja até a cidade paulista de Cordeirópolis, São Paulo, para a quarta etapa da temporada, onde as duplas enfrentarão mais um desafio inédito. Além de duas provas de cross-country, os competidores se aventurarão em um autódromo de terra. Será novamente uma etapa diferente, com características mistas, e bem tanto no cross-country como no autódromo será um grande desafio para todos. Legenda Adriana Zanotto